Ô Pereira Ô menina, que bom te ter, poder te olhar Quero você pra namorar A noite inteira sem parar E sem frescura hoje vou te levar Abre as pernas, não vou machucar Satisfação e prazer até gozar Me beijar na boca e me arranhar Amanhã volta aí Ô menina, que bom te ter, poder te olhar Quero você pra namorar A noite inteira sem parar E sem frescura hoje vou te levar Abre as pernas, não vou machucar Satisfação e prazer até gozar Me beijar na boca e me arranhar Amanhã volta aí Ô menina Ô menina, que bom te ter, poder te olhar Quero você pra namorar A noite inteira sem parar E sem frescura hoje vou te levar Abre as pernas, não vou machucar Abre as pernas, não vou machucar Satisfação e prazer até gozar Me beijar na boca e me arranhar Amanhã volta aí Amanhã volta aí Ô menina, que bom te ter, poder te olhar Quero você pra namorar Quero você pra namorar Quero você pra namorar A noite inteira sem parar E sem frescura hoje vou te levar Abre as pernas, não vou machucar Satisfação e prazer até gozar Me beijar na boca e me arranhar Amanhã volta aí Ô menina